Prepara a quinta série, que hoje a Priscila Ju vai comer lá naquele lugar. Né, naquele lugar. Naquele lugar. É a rede de loja de conveniência na Coreia do Sul, também chamada de UU. Tô indo jantar agora, lá no GS, que é uma conveniência. E nossa, hoje não tá tão frio assim, à noite. Porque a noite geralmente costuma ser muito mais frio, né. Mas não tá tão frio. Nossa, mas eu tô olhando ela… Depende do lugar, né. Eu tô olhando ela com essa roupa. Depende do lugar. Uma saudade, uma saudade. Que saudade de um friozinho. Olha, eu vou te dizer. Eu não sei se vocês gostam de frio ou não, mas eu e Caíque somos apaixonados por frio. Uma desculpinha pra tomar uma sopinha de ervilha. Não, uma desculpinha pra ficar debaixo de uma roupa quentinha. De ficar de uma roupa quentinha. Ai, que delícia. De usar meia. Ai, que delícia. De ficar andando assim pela casa, escorregando de meia. Ai, que delícia. E no GS, eu vou mostrar o que que eu vou comprar pra vocês. Uai, ela foi no GS, não foi no cu. GS parece a droga Farma, parece a droga Aya. A drogazinha. A drogazinha. Mas no título dela tá o seu U. Vamos ver que ela deve ir pra lá depois. Não faço ideia do que eu vou comer. O que que tem aqui para comermos? Parece Las Três Ninhas. Não parece? Aqui, bem aqui em cima, gente. Quem já assiste a gente no outro canal, que a gente também tem um canal que chama Vale A Pena. Esse aqui é o Vale A Pena 2.0. Lá é o Vale A Pena. A gente viajou pra Argentina no ano passado. E aí, lá tem um achocolatado que chama Las Três Ninhas. Las Três Ninhas. Que o Kaique ficou encantado, chegou até trazer a embalagem. E ele parece muito essa embalagem ali de cima, mas não é não. Parece. Mas não é não. Parece. O que é isso? É um ovo que já não precisa colocar sal, porque já é salgado. E a gema é molinha. Gente, eu fico de bobeira com esse ovo. Comprei uma bebida de pêssego. Comprei aquele ovo que parecia, sei lá, parece ser gostoso. Comprei uma salsicha. Mó salsichona. Comprei um hambúrguer de mac and cheese. E um espaguete de miojo. É uma ofensa pra culinária italiana, mas é gostoso. Uma coisinha só pra forrar o estômago, né? Só pra... Parece a compra da semana, né? Parece a compra da semana, Priscila Juca. Como que é mais confortável, aí eu vou fazer ali atrás. Gente, eu vim de pijama, praticamente. Eu vou fazer ali atrás. Enquanto eu faço, vou botar... Não, não vou botar uma musiquinha, não. Não vou. Espera. Vou primeiro mostrar. Eu vou fazer aqui com vocês, primeiro. Pra você botar primeiro esses negócios de pose. Não é pose, Isa, que é a verdura desintratada. É a mensura. Com lino, cenoura e carnes e soja. E esses daqui eu vou botar no micro-ondas. Eu já volto. Coloquei a água. Agora tem que esperar 4 minutos. Ui, nossa, quase deixo cair. 4 minutinhos. Agora vou esquentar a salsicha e o hambúrguer. Não sei quanto tempo tem que esquentar. Aqui, 40 segundos a 30 segundos. Ó, rápido. Nossa, eu vou tirar o casaco, tá calor aqui dentro. Ai. Eu vou provar primeiro o hambúrguer, porque essa aqui tem que esperar 4 minutos. E é legal essas lojas de conveniência já terem ali o lugar de você fazer o miojo, o micro-ondas, a água quente, porque realmente fica conveniente. Aí sim que fica, isso que eu ia falar, aí sim que fica conveniente. Não é? Que essa loja de conveniência que você vai e compra o negócio congelado. É. Aí você tem que levar pra casa, não adianta. Ah não, vou provar primeiro o ovo. Porque ele disse que não precisa colocar sal, porque já é salgado. E como é que o ovo cozido é salgado dentro? E dentro é ovo meio não tão cozido. A própria galinha já pôde sal. Tem o ovo aqui. Hum, nossa, olha a gemela, é molinha. Gente, ela não botou o ovo em nenhum lugar. Ela pegou, tirou da casa que já tá assim. Tirou da casa que já tá salgado e com a gema no ponto. Porque você sabe que tem um jeito certo de comer a gema do ovo, né? Que na real você já viu uns lugares tipo essa, a Daiso, sabe? Lugares que vende utensílios práticos assim. Tem o do ovo, que conta o tempo certinho pra você botar o ovo. Pra cozinhar. Porque tem a técnica do ovo. Vou explicar agora, abre aspas. Vai gente, pega o papel e a caneta. Já esperou a água esquentar primeiro. Não põe o ovo lá e espera a água esquentar, não. Você vai começar a contar a partir de quando a água estiver fervendo. Então, colocou a água no forno. Depois pega o ovo, coloca o ovo na água fervendo e conta 13 minutos. Quando a água estiver fervendo. Quando a água estiver fervendo. Então, são 13 minutos na água fervendo. E aí, você vai ter o jeito certo de comer o ovo. Porque parece que se você espera muito tempo, ele vai começando a perder coisa. Coisa? Eu não sei. Nutriente? Nutriente, coisa assim. E como a água vai estar fervendo, faça isso na companhia de um adulto. Se você for um adulto, faça na sua companhia. Tá? Não se deixe sozinho. Isso vai ser salgado sim, que propaganda é enganosa. Nossa, mas a gema tá muito boa. Tá, tipo, no ponto certo. Nem tão duro, nem tão mole. Zero grão. Vou comer o outro. Nossa, isso é sua refeição pra sempre lá. Nossa, você disse que ficou bem mais fácil. Ah, não. Foi só eu falar. Tem um cara me olhando ali. Que vergonha. Aqui o outro ovinho. Hum, nossa, olha a textura. Gente, mas sabe o que fica parecendo? É, gelatina fine. Fica. Não me parece um ovo, sabe? Até o jeito que ela morde, assim. É, o jeito que ela aperta e o ovo não quebra. É, parece melhor. É um trem estranho. Mas só é bom, gente, viu? É bom. É bom. A gara gema. Agarra gema, agarra. Agora eu vou tirar a água do espalhete. Acho que já deu. E aqui, olha. Olha que tecnológico isso. Se você... Eita. Botei no lato errado. Se você tira aqui, já tem um escorredor. Aí você só escorre água. Já vou escorrer lá atrás e volto. Que legal, menino. Isso é tecnologia. Que legal. Nossa, que legal, né? Nossa, que legal. Que legal. Nossa, achei muito legal mesmo. Que legal. Gente. Gente, eu gosto de calça de pijama porque... Não sei também o porquê. Mas eu gosto de calça de pijama. Que é bom. Ai. Por que não quer abrir? Ah, não. Tem um... Não é? Tem um de abrir aqui e eu tava tentando abrir do outro lado. É, Priscila, Ju. Aonde? Como é que abre isso? Abre. Nossa, será que isso é apimentado? Por que isso? É uma pasta de pimenta, gente. Espagueti não costuma ser apimentado, não. E tem um pozinho. Gente, eu sei que isso é uma ofensa pros italianos. Porque isso aqui não é espaguete. Mas aqui tá escrito que é espaguete. Ah, mas não fica assim... Começa o fichu lá depois. O Brasil, boba. Não, não. Mas se bem que ela tá na Coreia, né? Mas eu ia falar assim, nós brasileiros não podemos falar nada. Se fizer alguma coisa com a nossa coxinha. Porque a gente inventa cada coisa com a comida dos outros. Sei como ainda não pegaram isso em outros países. Se pegaram, não tá tendo repercussão. De quê? Tipo, a Itália resolveu se vingar. Pegou a coxinha e fez um... É, mas eu acho que eles não tão nem aí. Uma coxinha no prato, sabe? Será que eles tão sabendo? Eles não tão nem sabendo o que a gente faz com as coisas assim. E falando nisso, o que seria ofensivo pra gente? Tipo assim... Ah, porque lá eu percebo... Inclusive, tem gente da Itália que eu sigo que realmente fala que... Ah, não sei o quê. Vocês fazem o jeito errado. Da pizza. Da pizza, não sei o quê. Não se corta macarrão no meio, que não sei o quê. Mas o que que pra gente seria ofensivo lá? Pra mim é bater na minha porta e me entregar um boleto. A mais do que eu já tenho a pagar. Não, pode comer. Isso é ofensivo. Tipo, o que eu falei agora. Fazer uma coxinha no prato. Pode fazer. Não. Coxinha no prato não é coxinha. Pode fazer porque o próprio Brasil já deve ter a coxinha no prato. Meu amor, a gente já provou coxinha de sushi, coxinha de feijoada, coxinha... Aí tem gente que se não for frango, não é coxinha. Pra mim é tudo o nome que deu, tá tudo certo. Pra gente nem vai precisar de outro pegar pra fazer, porque alguém daqui já fez. Exatamente. É, tá bom, entendi. É verdade. Vou misturar aqui. Por que que ela fez assim? Nossa, cheiro de... Tipo, riscando... Ah, porque eles estavam grudados. Aí você deu algum fiapo, você já tira. Ah, entendi. Pra não entrar no dedo. Burrito. Tá com muito cheiro de burrito, não sei por quê. Ah, dá pimenta. Não é pimenta, não. É molho de tomate mesmo. É vermelhinho. Ah, espagueti é vermelho, né? Meu Deus. Por que eu tô assim hoje? Eita, bastante. Eu tenho uma dificuldade com pegar macarrão. É. Porque ou você pega muito e aí você se arrepende no meio do processo. É. Ou você tem que trincar os dentes e mandar um... Ou então você pega pouco e aí por ele ser pouco no garfo, ele vai escorrendo. Quando chega na sua boca, chega só o garfo. Eu tenho uma dificuldade com o macarrão, entendeu? Por isso que dizem que a forma... Dizem, né? Não sei se é verdade. Que a forma correta de você comer macarrão é com uma colher e um garfo, né? Ah, é. Que você sobe o macarrão com a colher, pega o garfo e ali na colher você faz. É, diz que é. Entendeu? Entendeu. Entendeu. Parece um espaguete meio acoreanado. Hum. 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 É bom, pelo jeito, né? Gostosinho. Agora eu vou provar essa salsichona. É uma salsicha com queijo dentro, gente. Salsicha com queijo. Tá pálida, né? O xoxa, capenga, essa salsicha anêmica, não tá? Tá parecendo aquele queijo. Isso não dá brilho. Sabe aquele queijo que é assim? Sim, parmesão. Parmesão? É. Eita, tá com aí um monte de alvo. Ou salsicha de frango, também parece. Hum. Tem cara que é bom, não? Hum, tem que ter um. Exato não é chada. Não. Você parece que tá com um gostei, não. De ver, não percebe. Faz um churinho. Mas não sei que queijo é esse, gente. Hum. Mas é bom mesmo. Hum. Lá vai. Isso. Lá vai. Caraca, do nada. Tá muito grande. Assim que é, é bom misturar. Mistura ela. Ai, tá muito grande. Hum. Bom. Parece salsicha com ketchup. Ah, é verdade. Assim eu acho que fica melhor, porque o macarrão tem mais cara de ser bom que a da salsicha. Dá o sabor visual. Essas salsichas coreanas, a casquinha dele faz crack quando morde. Hum. Parece que tá seco. É, mas não deve tá não, foi o que ela tá falando. Gente, falta poucos dias pra eu voltar pro Brasil. E eu tô bem, bem triste. Mas é, ó, tô aqui do futuro pra te falar, tá? Esse vídeo aí já tem uns meses, você já foi, já voltou várias vezes. Sim. Não fica triste não. Só sucesso, amor. É. Não fica triste não. Não fica triste não, garota. Eu vou comer tudo isso. Hum! Muito bom. Acabou. Dois ovos, uma salsicha, espaguete… Agora eu vou provar esse hambúrguer de mac and cheese. Gente, eu nunca vi um hambúrguer de mac and cheese. O pão já é massa. A mac and cheese também é massa. Será que ficou bom a comer? Já? Não congelado, mas acho que a gente já comeu. Ah, é verdade. Hum. Um pouco de mac and cheese, bem pouquinho aqui. Hum! Eu gostei. Ele é um hambúrguer meio adocicado, não sei por quê. Engraçado, né? Ah, ali, ó, tem tipo um… Será que é um pouco desse molho? É. Será que é um molho aqui doce, alguma coisa assim? Deve ser um barbecue, né? Hum! Não, é barbecue, não? É o quê? É o molho do mac and cheese mesmo, que tá doce. Ah! Você percebeu que nós formamos conversa com ela, né? Ao vivo isso aqui, tá gente? Então é cebola, cebola caramelizada. É, cebola caramelizada. Tá sentindo? O pão é macio. Mas não sei se macarrão com pão… É uma coisa certa. Ah, se tiver em casa dentro da geladeira… Priscila Jovem, você esquenta os bons e põe no pão. Não vai rodar, é. É com cerna. Hum! Parece aquele queijo cheddar do Polanguinho, sabe? Queijo cheddar do Polanguinho. Ah, tá bom. Mas eu sinto que eu tô comendo alguma coisa errada, porque é massa com massa. Ah, mas não tá assim não. Não, não. Pra quê? Não perder tempo com isso. É. Se tá gostoso, tá gostoso? Se tiver gostoso… Ai, tá acabando caindo as coisas. Eu acho que… Acho que ela gostou, que acabou. Acabou já? Tá comendo tão pouco, menina. Ai, menina. E a sobremesa? Já vai embora não, né? Adorei! Adorei a calça do pijama. Ah, que bonitinho. Uns ursinhos. Isso foi minha simples jantinha. Básica. E agora eu vou levar vocês pra casa. Foi? Você não falou isso? Não. Vou levar vocês pra casa? Não. Bom dia, vai. Nossa, minha boca tá toda suja, velho. Só passa a mão assim. Isso. Amor, ela tá ouvindo a gente hoje, viu? Vou limpar minha mão. Ai, gente. Vou levar vocês agora. E é isso. Eu vou dobrar meu pezinho. Não dá com uma mão. Tirei da casa. Tô lavando minha mão pra tirar a lente. Eu vou fazer um get… Não. Get ready with me. Nossa, que calor. É de se arrumar. É de se arrumar. Que fácil. Eu fico com muita bobeira com as pessoas que usam lente e tiram com facilidade. Porque assim, gente, eu não me adapto à lente de jeito nenhum. Não. Quando eu coloco, parece que ela vai pra trás do meu olho e sabe? Eu nunca usei, mas tenho a impressão de que não é uma coisa fácil assim. Não, mas você viu como ele faz facinho. É, então. Nossa. Porque é igual a gente que usa piercing. Sim. Tira aquilo numa facilidade. É tudo é costume, né? É tudo é costume. É verdade. Eu lente por muitas horas. Aí… Vou lavar minha cara agora. Mostra os produtos pra gente. Um sabonete. Água tem aqui. 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 Nossa, eu pareço uma noiva triste. Aí, gente. Eu vou lavar minha cara com o Perfect Whip da Senka. Obrigado. Que é o melhor cleansing foam da vida. O meu já tá até acabando, olha. Tem que espremer bem e espremedinho pra ele sair. Pra tirar a maquiagem, né? Como que passa? Como se fosse um sabonete, ó. Eu tenho que mostrar. Tem que ligar bem a cara. E não arde o olho, não? Eu não uso nada a prova da água, então dá pra tirar tudo com o caso em fumo. Ah, tá. Hã. Você vai molhar seu cabelo. Entendeu? Vai. Tá molhando o chão tanto, Cristina. Tá molhando o chão. Depois seu pai entrar e falar assim, olha uma lama cera aqui no chão. Vai ter razão. Nossa, mas tá molhando o espelho também. Tá molhando tudo. Cara, bem lavada. Agora é só sentar. É o chão também. Esse foi o meu dia hoje. Ah, eu tenho que mostrar a minha skin care, né? Eu vou lá mostrar. Tô toda torca, mas é porque esse é o único ângulo de câmera que eu consigo pegar agora. Mas minha skin care na Coreia tá sendo muito simples, porque eu tô com preguiça. Esse aqui é um toner da Atomi. Inclusive, é muito bom. Ai, eu vou cair. Tá balançando a cama. Para de balançar a cama, Camila. É irmã dela? Não sei, acho que é. Tá balançando. Pera. Eu tô fazendo tomada. Gente, terminei minha skin care. Esse foi o meu vídeo hoje. De acompanha um dia comigo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Ela só falou. A minha skin care é super simples. Eu pensei assim. Eu sou uma chamada que era tão simples. Deve ter um hidratante, não sei o quê. Num passe de mágica. Gastou mais tempo comendo do que fazendo a skin care. Mulher. Ela falou que ela tava preguiçosa. Não, ela falou. Ela falou, hoje eu tô com preguiça. Tô até com pijama. Tá tudo certo, Priscila. A gente te espera na próxima. E ainda tentando fazer essa interlocução, porque eu acho que tá funcionando. Tá, ficou bom. Eu gostei.